Música Música Estamos aqui na Caetana Um dia diferente Comendo arrozinho aí Estranho Mostra aí o arroz Que tá feio Que vale a intenção Comer no meio da serra é um sabor Inigualável É É outro É feliz assim mesmo Quem não conhece felicidade É porque não morou Aqui né No quilombo lado Mas não se acaba não Não dá para o laço O chuzum 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 Mas mesmo assim Aqui nós ainda mostra Água do posto Do quilombo lado Olha Um brinde Brinca com nós Isso O chuzum O chuzum O chuzum O chuzum O chuzum O chuzum Até dona garonchinha Tá aqui Pensativa Desce daí Que não nasceu em cima do pau não O chuzum Ei Zegala Explica aí a diferença Desce que eu não soube Desce o pau não O mel de italiana Que é o que nós tiramos agora O sabor dele era terrível Tem muito sabor Bota pra mão O mel aqui Antes de ter um sabor ruim Na magenta É o mel da flor do visgueiro Mas tem a da flor do piquezeiro Que é o mel grosso E primeira Bom demais O mel da flor da batunga É joia O da flor do cipó Aí é que é bacana mesmo E você quer ver Bom mesmo É da flor do cachim Bem fininho E bem verdinho Falou os caçadores De mel de italiana Nós devíamos fazer Um reality show Vem lá Falou os caçadores 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 A gente sabe Muitos a gente não sabe Essa aqui é a gama ruba Isso aí é a mangaba Mais de frente a outra gama ruba aí Mais um Tchau 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 Agora sim eu vou esquiar se eu acho mais na aula. Vou fazer aqui, olhando mesmo aqui, isso aqui era mesmo, a garagem era assim, olha. A garagem é a garagem, não é que a garagem acabou, tá bom? Isso que a garagem acabou, não é? Acabou essa garagem, não tá que eu tenho que ver. Eu vou passar aqui. Um dia, um dia. Olha o ar que vindo, estou só anodo. Estamos no meio do nada, há horas andando, sem comida, sem água. É um pedido socorro, é? É. Manda socorro aí. Estamos em várias... E hoje estamos numa época onde há várias etapas, como o caju, como o Pequim, a vase de viveiro. É que aí não come, mas não come, mas é para a ração, né? Então existe dois tipos de viveiro. Também a flor do viveiro serve para o mel, como vocês vão ver nos vídeos aí. E aí a gente está trazendo para vocês, ó, o cajuí. Cajuí, existe o cajuí verdadeiro e o cajuí esse aqui é top, gente. É difícil um cajuí ruim. Então aqui, ó, uma delícia. Vamos deixar para você. Eu vou fazer de agustar. Mas infeliz, ruim até que acabou, né? Diminui bastante. Diminuiu, homem. A gente já faz hora andando. E dificilmente achamos um pé cheio. Quando eu acho, é quase sempre cajuí. Mas tem época que realmente dá bastante. Agora esse ano, a temporada dele, que eu cajuí. A gente passa também pelo pé de cursar água, para cursar cajuí. E tem uma que a gente vai comer para vocês, para você, né? Tá beleza? E a gente tem, assim, consacretamente, alimento, né? Sabe, alimento. Então é isso aí. E aí, pessoal, né? A gente falou aí sobre o tempo difícil. Então, estamos nessa primeira pedida. Estamos vendo, mostrando. Aqui é o Pulsar. Para ganhar, beleza? É a segunda catadora Tereza. Não quero aparecer. O Pulsar também é vendido junto com o Petit, na época. E aí, ela ganha um dinheiro extra, né? Com a venda do Pulsar. Então, a natureza oferta muitas riquezas. E aí, ela ganha um dinheiro extra, né? E aí, ela ganha um dinheiro extra, né? E aí, ela ganham o dinheiro extra, né? De sábado, segunda-feira, nós ficamos aqui trabalhando no Vajando da Limeira. Trabalha eu e Mané, você também trabalhar. O Mário Tereza disse que amanhã vem pra ficar. Aquele menino disse que está no mesmo lugar. Nós passamos o tempo cantando no Vajando da Limeira. Vajando da Limeira.